Oi amores, então no vídeo ele vai falar sim Sobre uma coisa que pode amedrontar algumas pessoas E para outras pode ser uma coisa bem normal Que é o nosso primeiro dia de aula Que eu sei que todo mundo aqui já foi um aluno novato Já foi um aluno antigo Mas eu sei que todo mundo aqui já teve o primeiro dia de aula Mas antes, roda a vinheta Bom, se você for um aluno antigo, tá tudo ok Você já chega com aquele olhar Já chega balançando o cabelo pra um lado e pro outro Aliando pra cara das pessoas que já te conhecem É tudo bem normal Já chega lançando aquele olhar Seus amigos que só ele conhece Andando naquele estilo e tal Mas se você for aluno novo Se prepara Porque é bem bomba Aluno novo, você já vai dormir pensando Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ter amigos? Você já fica no será Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que a gente vai arranjar amigos? Fica a dúvida Rola, rola a cama todinha e não consegue dormir E quando chega no dia morrendo de sono Tem que enfrentar um dia de aluno novo Seria bem melhor se a gente conseguisse dormir Em paz pra podermos enfrentar Mas não Tem que a gente, além de enfrentar uma noite de sono horrível A gente ainda tem que enfrentar um dia que pros outros são maravilhosos Você já chega com aquela vergonha Você não consegue nem andar com estilo Consegue fazer nada E os alunos antigos já começam a olhar pra você Isso é horrível Eu nunca vi Tem que olhar pra sua cara Qual a graça de ficar olhando pra um aluno novo? Por que não olhe pra outro lugar, minha gente? Aí você já chega com o cabelo assim na frente Pra ninguém perceber que você tá chegando E o povo todo te olhando como se fosse uma celebridade Só falta dar tchauzinho pra tirar foto Dar autógrafo e tal Aí você chega Você chega e tal Aí você não conhece a escola Só sua mãe foi conhecer Por que só a mãe vai conhecer? Não leva a gente Aí chega a gente igual um becha Ver várias pessoas na nossa frente Aí ainda vai no Papai do Céu Doido Nossa Aí você vai no Papai do Céu Papai do Céu mandou eu escolher É tal pessoa Você acha que o Papai do Céu Vai tirar a melhor pessoa pra te responder Onde é a tua sala? Não dá nem não Tá muito enganado Você vai tirar a pior pessoa do mundo Você vai chegar pra ela e tipo E aí? Você sabe onde é a sala? Bem simpática, né? Tipo, bom dia Sou aluno novo Eu não conheço Você sabe onde é a sala do terceiro ano? Vira a cara pra você E simplesmente sai andando Como se você fosse um nada Então não vá pelo Papai do Céu Não Vá mesmo assim Quem você vê pela frente Chegue perguntando já E faz que nem como se fosse um aluno antigo Aí depois que você passa por esse Sabe, mega coisa horrível Com aquela pessoa Que você tira o Papai do Céu E você é a pior pessoa Você ainda tem que enfrentar Entrar na sala Porque tá difícil a sala ficar vazia, né? Aí você já entra Além de você A escola toda Por fora Já tenta olhar Você ainda tem que entrar na sala Com o meio mundo de aluno Conversando E você tem que entrar Escolher a sua cadeira E ficar lá olhando E todo mundo lá conversando Oi Tudo bom E aí Como foi a série E você lá E aí, gente E aí Como foi Isso é muito chato Aí você sentar lá Acha que tá tudo ok Você vai ter que ficar sentadinha Escrever o que a professora passar E tal Mas não Tem que ter aquela bendita pergunta Quem é aluno novo? Aí você não vai poder simplesmente Ficar com a mão abaixada Até porque Todo mundo vai perceber Que você é uma carinha diferente Ali no meio do povo Aí você Eu Bem devagar assim Tipo Mas mesmo que você faça assim Só o movimento do dedo A pessoa já sabe Aquele ali é aluno novo Aí vem a professora Venha cá Não já basta Você ter que levantar a mão Todo mundo olhar pra você E você Tem que falar tudo Se apresentar E não quer que a gente vá na frente Por que não deixa a gente Pegar Colocar um Falando Só pra ele falar Oi Eu sou Maria Julia Não Você tem que ir na frente Você tem que falar em tom bom Pra todo mundo Ouvir E vai ter Tem que se apresentar Isso é muito Constrangido Aí fica de todo mundo Lá te olhando Quando se você fosse a pessoa mais estranha do mundo Gente Pelo meu Deus Eu sou normal Tô igual vocês Se eu chegar Aí você tem que dizer seu nome Sua idade E ainda tem vezes Que a professora pergunta De onde você veio Diz Aqui Que escola você veio Num jabá Você tem que dizer seu nome Sua idade E tal Ela ainda faz mais perguntas Gente É só necessário saber o nome Acabou Deixa a gente Você tá no nosso lugar E viver em paz A gente nunca é mais levantado ali A gente já passou o maior mico E ainda tem que levantar É a pior coisa que tem Eu sei como é E outra coisa que tem no primeiro dia de aula Além disso Tudo que acontece Com os alunos novos Que sempre se ferram É uma coisa que Com todo mundo acontece Isso é que todo mundo acontece Que é Ficar mega ansioso Pra comprar aquele caderno Lindo Que você Vê o povo usando Porque no Youtube Sai muito vídeo De material escolar Você vê aquele caderno Já sei qual caderno Eu tenho Vai lá Compra Arrasei Vou chegar lá Com o caderno Com o estúdio novo Vou colocar tudo na minha mesa Aí todo mundo vai olhar Aí você chega lá É uma feira de caderno Que você pode sair Mês em mês olhando Tem caderno todo tipo Toda cor Mais lindo que o outro E isso não é a primeira semana A primeira semana Tá todo mundo assim Escrevendo assim Devagarzinho Vai ficar tudo lindo Fecha assim Com maior cuidado Coloca dentro da mochila Oh fia Espera dar Segunda Terceira Quarta semana Deixa passar o primeiro mês Que vai ser tipo Cadê a pessoa Fecha Empurra na mochila Sem fecha assinada E tchau Não tem uma pessoa Que acaba o fim do ano Com o caderno Do jeito que começou Eu duvido Uma pessoa Começar com o caderno Lindo e maravilhoso E acabar com ele Lindo e maravilhoso Quando se tivesse De comprado Todo mundo tem isso De chegar Ai nem topa Não deixa nem você topar Você fala assim Ai deixa eu ver Segurinha Não, não topa Não triça no meu caderno Propriedade minha Afaixa-se Atenção A pessoa não deixa nem você topar Porque é ouro Agora vai ver no final do ano Vai lá chover Até o caderno Toma Pode ficar Nem quero Pode levantar tua casa Fazer o que quiser Mas no primeiro dia Nem toca Não triça Propriedade minha Atenção E outra coisa É você voltar Com o estúdio cheio Eu sei que todo mundo volta Cheio de caneta Com caneta colorida Várias borrachas Que você faz coleção De tudo Borracha Grafite Tudo Tudo lá Em perfeita ordem Ai você vai Pegando Para não gastar Muita caneta Você não pode Gastar sua caneta Muito Porque a sua caneta Valeu ouro Quando você chega No final do ano Que você abre o estúdio Você não encontra Mais nada Ou você perdeu Ou você emprestou E aquela pessoa Perdeu Mas você não encontra Mais nada Dentro do estúdio Se você chegar Aí você chega Lá com o estúdio Que as coisas Só faltam Cair de dentro Vai ver no final do ano Cadê teu estúdio Amiga Ai daqui Toma Quando você vai olhar Amiga Cadê a borracha Cadê caneta Cadê isso Ai perdi Emprestei Vendi Então Você não acaba Com o estúdio Do mesmo jeito Que você começou Gente Não acaba Uma pessoa Que acabar Com o estúdio Do mesmo jeito Que comprou Com tudo Que você comprou Dentro É um milagre É a mesma coisa Que acontece Com o caderno Você não pode Triscar em nada Agora vai ver No final do ano Amiga Você vê como é Final do ano Ai meu Deus Final do ano Você não quer Nem mais dizer Você quer jogar Algo fora Sabar com aquilo Se livrar Outra coisa Muito importante Que todo mundo Faz com você Fica todo mundo Ancioso Fica todo mundo Ancioso Para começar As aulas Tal Vou me arrumar Pinchar o cabelo Bem perfumada Me maquiar Por causa Das meninas E tal Vai todo mundo Parecendo um rei Uma rainha Que está indo Para a premiação De Oscar Né gente Ai chega lá Toda com o cabelo Escovado Cabelo de cacho De prexinha Maquiada Toda fashion Com sapato Roupa Tudo novo Tá Perfeitamente Todo mundo No trisque Se você Triscar Você suja A minha blusa A minha blusa Branca Não pode Sujar Quando passa Dois meses Depois As pessoas Já estão Oi Pessoa Agora tá Tchau Beijo Cadê aquelas Pessoas lindas E maravilhosas Que eu encontrei No início do ano Que eu não podia Bem triscar Se não sujava A farda A farda já está Toda suja Cadê as maquiagens Cadê os rebocos Cadê o cabelo De prexinha Os cabelos Estão tudo Sanhados Assim para cima Aquela cara De sono De quem não Dormiu a noite De quem está Louco Para acabar E é verdade Quero ver A pessoa Que começa o ano E começa o ano De um jeito Termina de outro São muitas coisas Que ninguém consegue Terminar o ano Do mesmo jeito Eu quero ver Ah Mas uma coisa A gente pode É interessante Justo pelo primeiro Segundo E o primeiro Segundo O primeiro E último Dia de aula São sempre especiais O primeiro Que a gente vai Rever todo mundo Que a gente vai Ter maquiado Todo lindo Maravilhoso E por mais Que o meio Do ano Todinho A gente vai Igual um maloqueiro Igual um Que vai Para um Um chiqueiro Sei lá A gente No final do ano A gente tem que Se produzir Mesmo eu sei Que a gente vai Igual um maloqueiro Igual um louco Um doido Que não tomou banho Fez nada Quando é No meio do ano Mas eu sei Que no final Todo mundo vai Arrumadinho Todo mundo Coloca aquele cabelo De franja Aquela maquiagem A roupa toda Bonita Chega lá Agora quem Diz que alguém Chega Para dizer Está acabando o ano Tchau Eu não vou Ficar mais Não Todo mundo chega Está acabando o ano Faz música Faz isso Faz aquilo Nem se despede Do professor Está nem aí Quer saber Chegar em casa Se jogar na cama E nunca mais É nada Isso é um fato Que todo mundo Faz É isso Ninguém Chega No final do ano E diz Poxa A aula Está acabando Foi tão bom Estudar com você Parece que o mano Vai votar mais aqui É você O aluno Não Ninguém chega assim Todo mundo chega festejando Cantando as músicas De funk Tchau gente Bye bye Adeus Não quero nunca mais ver vocês Adeus Até nunca mais Chega todo mundo assim Todo mundo Ninguém quer saber Aí Quando acaba o ano Aleluia 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 E ninguém Ninguém consegue Começar o ano E terminar Do mesmo jeito E Gente Sobre Eu falar dos novatos Não fique com medo Pois É sempre bom Conhecer gente nova Claro né Mesmo que no No início do ano Tenha toda essa vergonha De rodar pela cama toda De chegar e todo mundo Ficar te olhando E ainda fazer piadinhas Que eu nem comentei Mas ainda tem gente Que tipo Se você sair de um lugar Para outro Vamos dizer Você sair de um lugar Foi para outro Aí no lugar que você mora Chama corretivo De branquinho Aí você chega lá Ei Me presta um branquinho Aí a pessoa tipo Que é idiota Que tá falando branquinho Parece que a gente Tá falando em inglês Em falar isso Aí Isso daqui É tipo Isso daí é corretivo Burra A gente já viu Eu conheci como burra Mas ninguém sabe Que a gente De onde a gente veio Sem falar nisso Mas não fique com medo Porque eu sempre O primeiro dia É sempre assim O primeiro dia Para os novatos É sempre os piores A não ser aqueles Que já chega Chegando mesmo Que é bem difícil Mas conhecer pessoas novas É sempre bom Mudar de escola É sempre bom Conhecer novos amigos E etc E agora Eu vou finalizar o vídeo Depois de falar Sobre todos esses babados Que acontecem No primeiro dia De aula E eu espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Se inscreva No canal Compartilhe Com seus amigos Com seus coleguinhas Com seus professorinhos Viu amores? Comenta aí embaixo O que você achou Se inscreve Deixe o like Compartilha E comenta Um beijo E até o próximo vídeo E comenta